Música Muito boa tarde, tudo que está ligado no site Jato Malígros, no Facebook e no YouTube Divertube, sai na raia de número 5 Ele é filho do Demochatos da Lei de Apolo Pai o agrado das 17h Dia 5, pessoal Rominaldo, ele é sobre 3, 2, 1 A manisa 5, 4, 20 Desse machucar sempre o arquiteto do destino Desse deborçado da Lei de Apolo Divertube, da Lei de Apolo Proprietário do Estúdio do Bom Futuro Apresento a Ana Moreira Pedro Santos é o governador Celina, o Jóquei Jesus é o Cicstre Desse parte do arquiteto de país Like, amém Regração pela São Jorge Depropriedade de João José Larosa Insulto, agronegócio, gesto Represento a Ana Pia Tiga, Ano Atuloso Agarrias, o treinador Ana Minães, seu Jóquei Avaíza 4 Alan Lake Esse grande Manate na Portura Gold Portura Gold, de criação de Juliana Salcedo Aranha, de propriedade FG3 Roda Silva, representando a Polônia, de FG3, o treinador, de FG3, o treinador, 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 de criação do Aras Fazenda Regina, de propriedade da família Moreno, programa representando a Loneira, de Jota Silva, o treinador, H2, o treinador, o H2 Tia O'Joke, que vai montar esse animal, portanto, temos aí na raia 5, o R-20 na 2, o X-0, o Alien Lake na raia 4 e na 3, o Woodluc Renzão WA. O nosso comentarista Anderson, do Foto Photoshop, está por aqui e vai comentar com o telespectador do Jornal News, a expectativa pra esse último prêmio, finalizando as pecas aqui no Jockey Club, qual a expectativa e quem pode vencer nesse grande prêmio, Anderson? Então, nesse grande prêmio, a gente tem um animal mais favorito aí, é o R20, que ele já vem de uma vitória em Ponta Porã, com marcando um tempo bom, a gente tem também a Xanachim, que vem de uma vitória lá no Guipê, no Paraguai, também com um tempo marcando um tempo bom o Allian Lake, que é mais conhecido como palitinha lá de Ponta Porã também, ele já ganhou um terno lá, marcando num bom tempo e, por final, o Luke Rinson que faz muito tempo ele fez uma marca muito boa, não comprou mais as suas outras carreiras, e tá sendo o grande azarão dessa corrida aí Ok, vamos aguardar então, pode ser o azarão como disse o nosso comentarista, o Luke Rinson e aí o R20 já com a extensa Carreira o X-Rom Chico e o Alec Leite também Olha só, o tempo você acredita aqui pode baixar em relação ao prêmio anterior que teve a vitória do Royal Dragon SV? O tempo é um pouco difícil de ser baixado porque os pontos estavam correndo bastante vamos ver se agora se esses cavalos adultos conseguem melhorar esse tempo desses pontos e nós temos aqui três machos e uma fêmea que é X ou X com alguma diferença em relação à velocidade imprimida por um animal macho e uma fêmea você percebe isso ou não? hoje em dia não tem mais essa diferença pelo nível de qualidade dos animais tanto de macho que é me descorte o mesmo valor Ok, então vamos ficar aí que já começou o aquecimento já dá pra ver na tela do Jean-Cobarino a morpestação lá nas raias nas paias onde os animais vão sair lá está R20 X on Cheek Alia Leite Good Look Riz on Ewa Anderson quantos é o valor em apostas você sabe? esse foi uma corrida que foi apostada mais ou menos 200 mil reais então uma premiação de 60 mil reais pro primeiro colocado Ok, então vamos aguardar muita gente veio prestigiar as pecas aqui do Jockey Club desde a última sexta-feira comentação a última corrida do ano começou bem né bem antes é a última corrida aqui em Bela Vista e pra todo esse evento que uma prova termina em 17 segundos o Anderson o TS Lima ao Jockey do R20 tem 52 quilos o Arraina também tem 52 quilos do Alien Lake o DF Dias tem 51 quilos do Kudeluk Hazel WA o H7 tem 48 quilos o que que isso dá uma diferença durante o percurso quanto ao peso dos jockeys por exemplo o H7 é o de menor peso ele dá uma diferença na linha por exemplo esse tempo pode influenciar na chegada de um corpo meio corpo e até dois corpos e portanto essa explicação do nosso começar ao vivo que ele está aqui do Jockey Club de Bela Vista na cidade o Jockey Club já vai ouvir por aí o Jockey Club do Céu de Bela Vista e o Jockey Club Tivemos na sexta-feira a prova que homenageou Elinilson Ligo e Ivânia Roma hoje o oitavo dia tem que a nossa atenção e muita atenção e agora animais colocados e confortáveis colocados porque é o supermerano se permite o Zonjic na 5 3 4 4 3 3 1 2 4 3 3 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 5 Maravilha, vai para ação número 3 Trouxe na reta final Luke Rison WA É o grande campeão do GP 50 anos da Esfobel Homenagem a Edson Medeiros de Boraes Good Luke Rison Filiação de Good Dash Rison WA E First Lady Stony AD Filha Douradas Fazenda Regina Proprietário Família Moreno Cidade Aral Moreira No Mato Grosso do Sul Treinador E.J. Silva O Jockey AH7 Vamos conferir agora o tempo O nosso comentarista Anderson do Fox Já já vai anunciar O primeiro, o segundo, o terceiro lugar E já já vai Mas a vitória foi de Good Luke Rison Filha Dourada Na baliza E o telespectador do Jatomalus Informações de O segundo, o segundo, o terceiro lugar O segundo, o segundo, o terceiro lugar Na próxima É tudo isso aí A gente vai ligar no caminho Nessa grande festa do Turf brasileiro Naquilo O segundo do Turf Que é realizado aqui no Jockey Club Pelo presidente Afonso Pinheiro E toda a sua diretoria Fechando com chave de ouro Nessa homenagem A Edson Medeiros de Moraes Com a vitória de Good Luke Rison WA Filho do Good Luke Rison WA First Lady Tony AD A criação É do Aras e Fazenda Regina Do proprietário Família Moreno Veio de Aral Moreira Mato Grosso do Sul Para vencer O GP Escovel 50 anos E entrar para a história Do Turf brasileiro O treinador E.J. Silva E o Jockey A.G.C.T. Nesta vitória E agora Vamos ouvir o Aderson Comentando Alô 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 Os primeiros colocados Resultado oficial Anunciando Primeiro lugar Good Luke Rison Good Luke Rison Família Moreno Tempo 17,07 17,07 Para Good Luke Rison Segundo lugar R-20 R-20 Bom futuro E.J. Futuro Terceiro lugar X.O.M.A. Chico 17,28 E.J. Quarto lugar Alien A.F 17,40 Parabéns Está aí O proprietário Dos animais Passados Mais um Bendito No Campeonismo Leilão E.J. O W.A. O grande campeão Do GP Com o 50 anos O homenageado E.J. O Benio De Moraes Com o menor tempo A menor marca Da competição Né Anderson A menor marca Da competição Né Nas carreiras É Foi uma das Menores marcas Da competição Nessa carreira Nessa carreira Teve 17,07 Não conseguiram Ultrapassar os pontos Né Mas foi uma corrida Bonita Está certo E 17,07 O tempo De Good Luke Rison W.A. Aqui Encerramos A nossa transmissão No Jatoba News Nessa grande festa Do Jockey Brasileiro Daqui a pouquinho Teremos A entrega Da premiação E aqui Em Bela Vista Encerra A competição O Jockey Club Com grande sucesso De público Record de participação De atletas De competidores Nessas provas Aqui Em Bela Vista Que comemora Com o Edson Medeiros de Moraes Que você vê na tela Do Jatoba News O seu Edson Medeiros de Moraes Com a sua família Recebendo Essa homenagem Merecida Ele que por muitos anos Esteve à frente Do Sindicato Rural De Bela Vista Ex-prefeito Municipal O seu Edson Que contribuiu muito De Moraes De Moraes Parabéns E para o treinador E para o treinador Aqui na tela Excelente Estou mais de uma mulher No melhor O seu Edson Direto Do Jockey Club Em Bela Vista Ao vivo Para você Como espectador A entrega da premiação A força do governo Do estado A força da prefeitura E também na força Da deputada Dereza Cristina Parabéns ao prefeito Pela festa De todos os outros Aos apoiadores 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 Que estiveram diretamente Ligados A esse evento O homem fala e faz Rural Que é uma festa rural A exposição agropecuária De Bela Vista E o Jockey Club aqui Na cancha Como é conhecido aqui Em Bela Vista Essa pista Toda ela preparada Para esse evento Uma pista De altíssimo nível Com a participação Dos melhores animais Criadores E Jockey Club Treinadores E quem Melhor estar aqui Com a participação De Bela Vista O Jockey Club Olha só Quais são as próximas provas Ao longo do ano Agora a próxima A próxima corrida De torneio Dessa Muita Vai ser Lá em Pedro Rói Cavalheiro A gente começou uma equipe aqui, sem poder das carreiras, um trevício, um trubo, uma força de 20 mil, de Pedro Ramos, Cavaleiro, no Paraguai. Leiro Torano, venceu os dois Jardim Trê. O Gordinho Camelho, o sorriso, olheira a orelha. Aracinlândia, final de semana mais grande, Jardim Trê. Final de semana mais grande do Aracinlândia. André dos Evertos, que acontece aqui, na Avenida Vila Vista. Próximos Evertos, estaremos com a Avenida Vila Vista.